É exclusivo! A história envolvendo o suposto filho de Gugu Liberato tem uma nova reviravolta. A gente contou aqui no programa da tarde, já, que a justiça estava tentando localizar a mãe do Gugu pra que ela fizesse o teste de DNA pra provar se aquele rapaz é realmente o filho do Gugu. É esse rapaz aqui. Inclusive, ele foi audacioso. Ele não quis chamar o filho do Gugu, o João, as gêmeas, porque, segundo ele, os filhos do Gugu não são deles. Olha que audácia. Ele falou isso no processo. Esse rapaz aí veio pra briga. E aí ele resolveu chamar quem? A mãe! Que aí ele tem certeza que a mãe é a mãe, é a mãe mesmo e tal. E eu trago uma revelação pra você com exclusividade. A justiça acatou o pedido do suposto filho do Gugu e a mãe do Gugu já foi oficialmente notificado pela justiça para que ela faça o teste de DNA pra chegar numa conclusão de uma vez por todas se este rapaz é ou não é filho do Gugu. E aí? Agora, se o resultado for positivo... Agora, se for, vai ser o maior plot twist da história. Porque a gente tá com muito tempo nessa, né? Tá com muito tempo nesse embrólio aí. A gente, no começo, será? Aí depois, não é que parece? Aí fica essa dúvida. Eu acho que, por um lado, é o mais necessário nesse momento realmente é fazer esse exame. Até porque pra acabar com essas especulações, acabar com as suposições que realmente pode acontecer, pode ser ou não filho do Gugu. E assim, de uma vez por todas, por mais que as pessoas, ah, parecem muito, tem muitas características, lembram o ano ali, bate, apesar de se de fato for filho do Gugu, o Gugu ainda era muito novinho, né? Tava ali na adolescência, mas vai acabar aí com essa situação e aí a justiça, então, vai poder, inclusive, até mesmo pedir que esse rapaz não se aproxime mais da família, que esse homem, né, realmente não possa se afastar e esquecer essa história. Porque já é algo que vem remoendo e acaba também, de certa forma, atingindo a família, né? A família que quer ali, aquele momento até mesmo de respeitar ainda a memória do Gugu, poder deixar com que ele descanse em paz e ainda não tá a essa altura do campeonato, tentando ali, até mesmo porque, se for comprovado, vai mudar ali toda a questão, até mesmo do próprio testamento, que o Gugu já deixou. Eu tô vendo aqui o pessoal no YouTube comentando, rapaz, é você, esse homem é um senhor, que é o filho do Gugu. É verdade. É o suposto filho do Gugu. Mas, se ele não desistiu, né, se ele não desistiu ainda, ele tá firme. Convicto, né? Convicto, teve todo esse processo, então, agora é com ele. Se ele não desistiu, ele tem que honrar essa palavra dele aí e bora ver, eu tô ansiosa pelo resultado. A gente queria ter, assim, o poder de ser uma microcâmera e ver, se na hora que ele abrisse o resultado, qual seria a reação? Podia ser ao vivo aqui no Programa da Tarde, né? Podia! Vamos revelar se é ou não é? Podia muito! Bem, domingo legal. Bem, então, essa é a exclusiva aqui do Programa da Tarde. Oi! Caio por aqui, esse é o Programa da Tarde, sempre de segunda a sexta, a partir das três horas da tarde, ao vivo pra todo mundo.